Bem galera aqui do nosso canal do YouTube do Garopá BC Notícias Galera, hoje eu estou aqui em Laguna, isso mesmo Estamos preparando o material para o nosso novo canal O nosso novo canal que é na Estrada com Irani Fica aqui o convite Acessem, vai lá, digita na Estrada com Irani Já vai lá, se inscreva, faz a sua inscrição Clique ali na barrinha vermelha, inscreva-se, aperta o sininho Vá na opção toda, porque hoje, à tarde, vamos disponibilizar para todos vocês Laguna e suas belezas Nós vamos hoje filmar o centro histórico de Laguna Aqui já estamos no centro histórico Vamos mostrar os casarões, vamos mostrar a pesca Aqui os pescadores preparando peixe ali Para os seus clientes, que são muitos Que a gente já está vendo aqui Então, fica aqui o convite Acessem agora, na Estrada com Irani Já vai lá, já se inscreva, aperta o sininho Vai na opção todos, porque a hora que a gente Disponibilizar todo o material de Laguna hoje Vocês já vão ser notificados Tá certo? É importante demais que vocês se inscrevam Isso só ajuda aqui o nosso canal Tá certo? Então, até hoje à tarde Com o centro histórico de Laguna E também os molhos Tá certo? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Sil5